Eu amei meu primeiro dia de aula, foi muito legal. Na minha escola tem pato, tem árvore, tem areia, mas a melhor parte foi a hora do lanche. Você sabe o que eu comi? Sanduíche de atum. Quer dizer, eu levei sanduíche de atum, mas na hora do lanche, o meu amigo Bocão comeu meu sanduíche de atum e eu comi o bolo de cenoura dele. Hum, tá uma delícia. Estou maluquinha para voltar à escola amanhã. Tchau!